E começou hoje em Rio Preto a campanha de prevenção e combate à leishmaniose visceral canina. As ações englobam palestras, feira, mutirão de limpeza e inquérito sorológico. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses, em parceria com os alunos do curso de veterinária de uma faculdade, foram até o bairro Santo Antônio para coletar sangue de animais para investigação da leishmaniose e também realizaram uma avaliação ambiental e de educação. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, não foi confirmado nenhum caso de leishmaniose em humanos nesse ano, nem no ano passado. Em cães, em 2021, foram 64 casos e esse ano, 8. A campanha vai até o dia 2 de setembro.